Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas Me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Olá queridos, é uma alegria, é um prazer estar com vocês esse dia Dando aí uma palavrinha rápida Mas que essa palavra possa falar ao seu coração, possa fazer diferença E às vezes não é a gente ouvindo uma palavra de uma hora De 40, 50 minutos, duas horas Que vai mudar a vida da gente Às vezes é uma frase no meio dessas duas horas É que transforma a nossa vida, a nossa maneira de pensar Nosso comportamento E o desejo do meu coração, a minha oração É que nesse quadro, nesse programa pequeno Mas que possa fazer diferença na sua vida Às vezes numa frase Às vezes no tempo do programa Esse é o desejo, realmente É a minha oração Que você possa aceitar O que Deus tem proposto pra você Porque o que Deus tem sonhado pra você É algo grande O que Deus tem sonhado O que Deus tem no coração dele Pra você Coisas muito grandes São coisas boas Porque Deus é amor E Deus tem o melhor pra sua vida Não pense o contrário Não deixe que mintam pra você Ou não acredite nas mentiras Porque Deus é bom Ele é maravilhoso Então eu quero orar com você Quero que você, se você puder Feche os seus olhos E eu estou, nesse momento, orando por você Deus, em nome de Jesus Eu peço a tua bênção Para as pessoas que estão vendo este programa Que suas vidas sejam transformadas Que os seus momentos difíceis, ó Deus Sejam amenizados Pai, em nome de Jesus Que o Senhor esteja curando Que o Senhor esteja, nesse dia Abençoando poderosamente essas vidas Pai, em nome de Jesus Eu peço que o Senhor use este programa Que é de poucos minutos Mas que possa fazer a diferença Porque o Espírito Santo é que move o coração humano O Espírito Santo é que move o coração de Deus A respeito das pessoas Então, em nome de Jesus, Espírito Santo Move o coração Abençoa Ajuda Consola e conforta a pessoa que está vendo este programa Em nome de Jesus Amém Amém Deus abençoe você Vamos então Eu quero hoje Falar Um texto Direcionado para jovens Então, às vezes você fala assim Ah, mas eu não tenho jovem Não sou jovem Nem tenho jovem dentro de casa Mas por certo, você conhece alguém Que você vai poder compartilhar Essa verdade bíblica Com jovem Com adolescente E eu quero me dirigir a você hoje Adolescente e jovem A palavra de Deus Em Eclesiastes Capítulo 12 Versículo 1 Diz assim É claro que não serve só para jovem e adolescente Mas todos aqueles que se consideram jovens A pessoa que Eu acredito assim Que a pessoa, às vezes, casou-se Já é um chefe de família Mas é um jovem Então, esta palavra serve para os jovens De modo geral E se você tem aí 80 anos E tem a cabeça Jovem Serve para você também Tá bom? O versículo diz assim Lembra-te do teu Criador Nos dias da tua mocidade Antes que venham os maus dias E cheguem os anos Dos quais dirás Não tenho neles prazer Olha só Este versículo está nos alertando Para que nós lembremos do Senhor Nos dias da nossa mocidade Aí você pode dizer assim Mas eu já estou lá com os meus 70 anos Querido Enquanto há forças em você Lembra-te do Senhor Lembra-te do Criador Nos dias do teu vigor Nos dias que você pode fazer algo Lembra-te do Senhor Porque vai chegar dias Na nossa vida Em que a gente Nós não sabemos como vai ser Mas quantos e quantos Eles ficam numa cama E não podem fazer nada mais Então quero dizer pra você Jovem Hoje você está cheio de energia Hoje você está cheio de vigor Hoje tudo que você escuta Você fala Você não peneira Você não filtra Eu estive numa reunião de jovens Há um tempo E eu fiquei assustada Com o tipo de palavreado Dos jovens Fala um palavrão Usa expressões Feias Palavrões horríveis Falando um pro outro Como se fosse a coisa Mais normal do mundo Então você pode até ser Normal pro mundo Mas não é normal pra você Então o que eu quero dizer Pra você hoje Jovem e adolescente Principalmente o adolescente E o jovem Vocês estão vivendo Uma época de escolha Vocês estão escolhendo Pra vocês O que vocês querem viver Que tipo de vida Você quer levar Você tem um objetivo Você tem planos Você tem sonhos Pra romper Não importa a situação Em que você viva Porque as vezes você olha Pra você e fala Eu sonho com uma faculdade De medicina Mas os meus pais Não tem dinheiro Eu não tenho condições De trabalhar E pagar uma faculdade Porque medicina Realmente é a pessoa Que tem que Se dedicar ao estudo Se você pensar assim Não tenho como Conheço pessoas Conheço pessoas Poderia mencionar Nomes pra você Mas não vem ao caso Que a mãe Levava roupa Pra fora E o sonho dele Era ser um juiz E com o dinheiro Da mãe Era viúva Com o dinheiro Da mãe Era Um absurdo Pensar Em fazer uma faculdade Não tinha como Eles tinham que trabalhar Pra sustentar a casa Não tinha um chinelo Para calçar Andavam descalços Pelas ruas Mas o sonho Desse jovem Não Não foi parado Por causa das circunstâncias Ele levou adiante E foi lutando E esse jovem Hoje É um juiz Poderia dar o exemplo Da sua família Como romper Como vencer Então eu quero dizer pra você Coloque o seu futuro Coloque os seus sonhos Nas mãos certas Nas mãos de Deus Porque quem vai fazer Isso pra você É Deus É Deus que abre a porta Ele diz Quando eu abro uma porta Ninguém fecha Então Não deixe que as circunstâncias Desanime você Agora O que eu quero dizer Que a sua parte É a escolha Que tipo de escolha Você está fazendo Pra você Adolescente Que tipo de escolha Você está fazendo Pra você Meu jovem Você está fazendo O que todo mundo faz Você fala O que todo mundo fala Você frequenta Lugares que todo mundo Frequenta Essa escolha Não é boa Essa escolha Não é boa Então escolha Pra você Muitas vezes Nós olhamos Entre os jovens E um se destaca De diferente É o cabelo loiro É Alargador Na orelha É Um palavreado Diferente Está fazendo Escolha Ele está fazendo A sua escolha Por outro lado Nós olhamos Outros Olhamos Meninas Rapazes Que tem um comportamento Mais recatado Que não fala Palavrão Estamos vendo Isso Estão Fazendo Escolhas E você Jovem Está vivendo Nessa época Então o senhor Está dizendo Lembra-te Do teu Criador Lembra-te De Deus Nos dias Da tua Mocidade Ouvi uma vez Um exemplo Que a gente Ouve muito Os jovens Falar assim Ah Eu vou viver A vida Quando eu estiver Lá Com os meus Cinquenta Anos Quando eu aproveitar A vida Aí eu vou Servir a Deus Quer dizer Vou te dar Um exemplo Se eu pegar Uma laranja E começar A chupar Uma laranja Na sua frente E falar assim Para você Essa laranja Está muito boa Essa laranja Está muito saborosa Essa laranja Está cheia De caldo E chupar Essa laranja E quando chegar No bagaço No bagaço Não tem mais nada Eu falo assim Para você Toma essa laranja Você vai aceitar Você vai aceitar O bagaço Você está fazendo A mesma coisa Com Deus Todo o seu vigor Toda a sua juventude Todo o seu ânimo Toda a sua alegria Você está entregando Para o diabo Para o mundo E depois você quer Que Deus fique Com o bagaço Eu não vou dizer Para você Que Deus vai te rejeitar Porque nosso Deus É um Deus muito bom É um Deus que é amor Mas é um risco Que você vai correr E outra coisa Quem garante Que você vai chegar lá Meu jovem Quem garante Quantos e quantos jovens Nós vemos aí Perder suas vidas De maneira De maneira Abrupta De maneira Que antes Não acontecia Mas está acontecendo Até com um AVC A gente está vendo O jovem morrer Então querido O que eu quero deixar Para você É que você Faz as suas escolhas E aqui no final Do versículo Ele diz assim Antes Que venham Os maus dias Os anos Dos quais Dirá Não tenho neles prazer Dê o seu vigor Para Deus Dê o seu prazer Para Deus Dê a sua alegria Para Deus Dê todo esse ânimo Para Deus E quando você chegar Aos anos Que você não tenha Mais força Você vai falar assim Eu entreguei Para Deus O melhor de mim Eu entreguei Para Deus O melhor de mim Enquanto eu tive forças Enquanto eu pude O meu melhor O meu suco A minha alegria O meu vigor Foi para Deus Faça a escolha certa Querido Faça a escolha certa Porque Deus vai te abençoar Deus vai te honrar Poderia dar inúmeros exemplos Para você De pessoas Que realmente escolheu Servir a Deus E que tem sido honrado Por Deus Mas a escolha é sua Feche seus olhos Pai, em nome de Jesus Eu quero pedir a tua bênção Para os jovens hoje Que os jovens possam fazer A escolha certa Que eles possam A Deus rejeitar o mundo E te servir Servir ao Senhor Com alegria Servir ao Senhor Com prazer Eu te peço isso Que eles possam fazer A escolha certa Em nome de Jesus Amém Querido Você está vivendo Uma época de escolha Que faculdade vai fazer Que vai Que vai prestar No vestibular Você está fazendo a escolha Aproveite a oportunidade E escolha o que Deus tem De melhor pra você Tá bom? Um grande abraço Deus te abençoe E até o próximo programa Se Deus quiser Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Para todas as feridas Me ensina a ter santidade Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe